Muito bem, ficamos felizes, agora nós estamos de posse da primeira lei, que nos garante que há referenciais inerciais, a segunda lei que é verdadeira nesses referenciais inerciais, a gente já sabe até qual é, que a classe dos referenciais inerciais é muito grande, porque se eu escolher, se eu achar um, eu achei infinitos, porque eu provei na aula passada que se eu tenho um referencial inercial, qualquer outro que se mova com velocidade constante em relação ao primeiro também será inercial, então na verdade nós temos infinitos referenciais inerciais, nesses referenciais vale a segunda lei de Newton. E aqui apresentamos a terceira lei de Newton, o meu desenho a mostra na forma dita fraca, o que vai acontecer na maioria dos casos é a forma forte na qual essas duas forças estão apontadas na direção do segmento que liga as duas partículas. Esse é o resumo dos fundamentos da mecânica. E acabou, podemos ir embora, a mecânica terminou. A mecânica é só isso. Eu não estou brincando, a mecânica é isso aí. Ah, mas a gente obter consequências dessas três leis, para a gente conseguir obter todas as consequências dessas três leis, a gente vai gastar um tempinho. Então tudo que eu vou fazer daqui para frente é de fato consequência dessas três leis. Importa a gente ter clareza a respeito da validade dessas leis. Já me referi à validade da segunda lei, associada à ideia de referencial inercial. E a terceira lei, será que nós temos convicção de que ela é válida sempre, ou será que sabemos que ela é válida dentro de certos limites? Sim, porque mesmo a segunda lei, já sabemos hoje, ela é válida dentro de certos limites, não é? Nós sabemos que ela tem limites, nós sabemos que há certos fenômenos para os quais ela não funciona. Você lembra de algum? Fenômenos microscópicos, fenômenos para os quais eu sou obrigado a construir uma mecânica diferente, que é a mecânica quântica, fenômenos quânticos, disse o Pedro. Júlia? Velocidade... Há fenômenos nos quais estejam envolvidos velocidades muito grandes. E o que é grande aqui? Velocidade grande é velocidade comparável à da luz. E aí nós sabemos que nós temos que mudar de mecânica. Nós temos que construir uma mecânica que seja apropriada para esse caso, que é chamada mecânica relativística. Um parênteses rápido, essa lei de conservação do momento também é válida na mecânica relativística, exatamente da mesma forma. Então nós sabemos que a mecânica clássica, que é aquela que nós estamos estudando, tem limites, tem limites com relação a tamanho de sistema. Na verdade, tem limite também, a gente não sabe nem exatamente onde colocar esse limite para sistemas muito grandes, para coisas cosmológicas. A gente sabe que há um limite, mas não sabemos ainda direito onde colocar. E nós temos limites associados às velocidades envolvidas. Mas, na verdade, mesmo fora desses limites, mesmo sabendo que tem limites, a gente continua usando as leis. Para lançar um foguete que chegue até Júpiter, eu uso as leis de Newton. Você vê que, para coisas sofisticadas, essas leis continuam sendo válidas. Se eu quero fazer qualquer coisa que esteja dentro desses limites a que eu estou me referindo, as leis de Newton continuam em plena validade. É raro você encontrar algum maluco que queira questionar as leis de Newton. É muito comum você encontrar malucos que querem questionar a relatividade. Isso é muito comum, mas as leis de Newton não. E, na verdade, nós hoje sabemos que as leis de Newton são válidas em um contexto muito menor do que as leis relativísticas, o que é engraçado. Seria mais fácil questionar as leis de Newton, porque sobre elas nós sabemos que elas têm limites. Uma coisa interessante a notar também imediatamente é que a terceira lei tem um limite óbvio. Veja como é que Newton enunciou. Quando o objeto faz uma força no outro, esse outro faz uma força no um, essas duas forças nascem ao mesmo tempo. Ora, isso não pode ser verdade de uma forma universal, porque nós hoje sabemos que a informação não pode trafegar a velocidade maior do que a velocidade da luz. Então vamos supor, por absurdo, que neste momento, medido pelo meu relógio, o Sol desapareça. Quer dizer, você não está supondo nada, o Sol de fato desapareceu, está de noite. Não, eu digo desapareça, suma. Não existe mais nada, ele colapsa, desaparece. Está certo? Se ele desaparecer agora, o nosso planeta vai continuar executando a órbita elítica, como se estivesse sendo puxada pela atração gravitacional do Sol, por algum tempo. Você sabe que tempo é esse? Mais ou menos oito minutos, que é o tempo que leva a luz para chegar do Sol até aqui. Então, durante oito minutos, o nosso planeta não vai saber que o Sol morreu, e ele vai continuar andando, como se o Sol estivesse presente. Terceira lei de Newton foi para o brejo. Percebeu agora? Por quê? O Sol está fazendo uma força, ainda que ele tenha morrido, no nosso planeta. Mas o par dela sumiu. Não tem mais Sol, não é verdade? Esse é um caso bem dramático. Além disso, mesmo em casos menos dramáticos, nós hoje sabemos que a medida de tempo, ela não é uniforme para todos os referenciais. Explicitando mais o que eu quero dizer. Se num determinado referencial, dois eventos são simultâneos, num referencial inercial, que se mova em relação ao primeiro, esses dois eventos não vão ser mais simultâneos. Se a velocidade relativa não é muito grande, eu nem percebo isso. Mas se a velocidade relativa é muito grande, eu vou perceber. Ora, se a medida, se a simultaneidade de dois eventos depende do referencial a partir do qual eu os estou observando, então não pode ser verdade que a terceira lei de Newton seja verdadeira em todos esses referenciais. Se ela for verdadeira em um, ela não vai ser no outro. Porque o que ela diz é que as forças são iguais ao mesmo tempo. Mas o que é o mesmo, esse mesmo tempo não é o mesmo tempo no outro referencial. Então, nós sabemos, a terceira lei tem limites claros colocados pelo princípio de relatividade. Então, ela certamente vai ter que ser modificada, se a gente quiser usar alguma versão dessa lei na mecânica relativística. Só que ela tem também, ela também não funciona em alguns fenômenos que não tem nada, aparentemente, de relativísticos. E tem um que o seu livro mostra, que é o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos partículas carregadas trafegando sobre os eixos X e Y. Então, aqui está uma partícula carregada. O Taiano já fez física 2, então sabe o que é uma partícula carregada. Aqui está a partícula carregada andando aqui na direção positiva do eixo X. Aqui está uma partícula carregada andando na direção positiva do eixo Y. Ora, você aprendeu lá na física 2, que quando você tem uma partícula carregada em movimento, aparece um campo magnético. Ela gera um campo magnético. O campo magnético, a gente pode determinar... Claro, a expressão analítica dele é complicada, para o caso de uma carga em movimento. Você aprendeu a determinar esse campo no caso de um fio infinito. Lembra disso? São os casos simples. Mas, de qualquer maneira, ainda que eu não saiba calcular esse campo, eu sei qual é a direção dele. Porque ele obedece a uma regrinha maravilhosa, que é a regrinha da mão direita. Lembra da regrinha da mão direita? Eu vou apontar o meu polegar na direção do movimento das cargas, na direção da corrente. Por exemplo, essa daqui. Os meus dedos em volta vão indicar qual é a direção do campo magnético criado por essa carga em movimento. Legal? Então, eu sei, por exemplo, como é que é. Eu sei que esse campo, ele entra no quadro desse lado e sai do quadro nesse. Não é verdade? Deixa eu ver se eu estou fazendo isso certo. Às vezes, a representação bidimensional nos engana, né? Patrick, deixa eu usar aqui seu caderno um minutinho. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Partícula carregada aqui, campo criado por ela, não é? Campo criado por ela nesse ponto aqui, onde está a outra, é um campo que aponta para cima. Aponta na direção Z. Eu vou indicar aqui o campo criado por esta na posição da outra. Aqui está. Vou chamar de campo B, criado pela carga que se move em X. Ora, a gente pode fazer um raciocínio semelhante para aquela carga que se move em Y. Se ela se move em Y, então, o campo que ela cria, mão direita outra vez, vai entrar aqui e vai sair aqui. Então, aqui ele vai estar apontando na direção Z para cima. Aqui ele vai estar apontando na direção Z para baixo. E é aqui que está a outra carga. Então, neste ponto aqui, o campo B criado pela carga em Y vai estar apontando para baixo. B criado pela carga em Y. Ora, mas se eu sei que tem uma partícula carregada com uma certa velocidade, sofrendo a ação de um campo, eu sei determinar como é a força que ela sofre. Não é? O produto vetorial de Q com B. Produto vetorial de V por B. Q é uma carga. Q, V, B. É a força de Lorentz. V vetor B. Então, essa força, a força de Lorentz, só relembrando aqui para quem já viu e afirmando, para quem não conhece, é dada por essa expressão. Ela é a carga vezes a velocidade, produto vetorial da velocidade pelo campo. Então, nós temos aqui, V vetor B vai apontar na direção X. Então, essa força aqui vai apontar assim. Essa é a força, vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2. É a força que 2 sofre por causa de 1. Ela é paralela ao eixo X. Essa daqui, V vetor B, V vetor B vai ser paralela. V tem a direção de X, B tem a direção de Z. Então, a força aqui vai ser paralela a Y. E você vê claramente que elas não obedecem à terceira lei. Elas não têm direções opostas. Se eu somar as duas, não vai dar zero. Ora, isso quer dizer, olhando para o que nós deduzimos agora há pouco, que este passo que eu dei aqui, eu estou falando de duas cargas apenas, esse passo que eu dei aqui, não é mais verdadeiro. Ou seja, mesmo na ausência de forças externas, o momento do sistema não é conservado. Como assim? Não é uma lei básica da natureza que o momento seja conservado? É, mas para que a gente, então, continue mantendo essa lei válida, a gente vai ter que incorporar um elemento novo. E esse elemento novo é o momento do campo eletromagnético. Então, se eu somar ao momento dessas duas partículas, o momento do campo eletromagnético, aí a coisa vai dar certo. E a soma dos três vai continuar sendo constante. Pois não. Essas duas são um par de ação e reação? No sentido de que uma é provocada, de que cada uma das forças é provocada pelo outro objeto? Sim. Essa daqui só existe porque esse objeto existe. E vice-versa. Então, essa força é a força sobre dois provocada por um. Essa aqui é a força sobre um provocada por dois. São um par de ação e reação. Uma só existe porque a outra existe. Só que elas não são iguais e opostas. E veja, isso não tem nada... Aqui eu não falei nada de velocidades relativísticas nessa parada, né? Pois não. Mateus. Você entendeu que essas duas forças têm as direções que eu desenhei aqui? Entendeu? Então, se você somar as duas, não vai dar zero. Não é? Se não vai dar zero, não vai ter esse... Não vai ter esse zero aqui, está vendo? Não vai continuar tendo um termo relacionado às forças internas que não vai se anular. Portanto, mesmo que as forças externas sejam nulas, continua tendo um termo que não é zero. E, portanto, a taxa de variação do momento não é zero. Portanto, o momento das duas partículas não se conserva. E, portanto, o momento do sistema, se eu entender o sistema apenas como as duas partículas, não vai se conservar. Mas eu gosto tanto de lei de conservação, eu vou ter que inventar um jeito do momento de se conservar. E a gente consegue fazer isso. incorporando ao sistema o campo eletromagnético criado pelas duas cargas e associando ao campo eletromagnético um momento. Isso você vai ver na sua Física 3, quando você estudar o vetor de Pointing. Na propagação de ondas eletromagnéticas, você vai ver que ondas eletromagnéticas carregam energia e momento. E é esse momento o que está faltando ser contabilizado para que o momento total se conserva. Se você ficou um pouco sem chão nessa parte aqui, não se incomode muito. Isso aqui é um algo a mais que eu sempre gosto de dar. E está no seu livro-texto, não custa nada para que alguns se divirtam. E a informação básica aqui qual é? É que a terceira lei de Newton tem limite de validade. Primeiro limite, o limite relativístico. Ela não é relativística. Por causa dessa questão do tempo não ser igual nos diferentes referenciais. E o segundo limite dela é quando estão envolvidas forças magnéticas. Forças magnéticas, a presença de forças magnéticas em algumas situações quebra a terceira lei de Newton e eu mostrei uma aqui. Tá bom? Na verdade, eu poderia até dizer que, de certa forma, isso tudo se reduz à ideia de que fenômenos relativísticos contrariam a terceira lei. Porque o magnetismo pode ser interpretado como uma manifestação relativística da eletricidade. Mas, de novo, isso aí é uma coisa até algo filosófica. Pode deixar isso aí no seu conjunto de informações a serem testadas no futuro. Mas, para quem prosseguir no seu estudo em física, você vai ver que o magnetismo está associado à relatividade. E é por isso que essas coisas vão, então, estar ligadas. Música 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 Música